Bom dia a todos, eu vou falar em português, espero que me compreendam. É com muito gosto que estou aqui presente, queria apenas deixar umas palavras de felicitação à organização pela iniciativa e também agradecer o convite para estar aqui hoje ao Diretor do Museu, à Maria Martim e à Agar Arias. Na verdade, se calhar é a oportunidade esperada para apresentar os resultados de uma intervenção que já foi realizada há muito tempo, concretamente em 2006 e que, por circunstâncias várias, permaneceu praticamente inédita até hoje. Então, passo a apresentar a Cimalha, também conhecida como Monte da Cimalha, um sítio localizado em Sernande, Felgueiras, no norte de Portugal. Trata-se de um local notável em termos de implantação, pautado por uma grande proeminência topográfica e por condições favoráveis de visibilidade sobre o espaço envolvente. A Cimalha está classificada como área arqueológica desde a década de 90 do século XX. inicialmente, em razão da possibilidade ou hipótese avançada de que ali existiria uma atalaia medieval, portanto, uma espécie de posto de vigia. contudo, a partir de 2003, fundamentalmente, e do momento em que começaram a ser implementados mais trabalhos de arqueologia preventiva, fundamentalmente levados a cabo por empresas de arqueologia e que foram fazendo sondagens de avaliação e escavação, o sítio viu a sua área de proteção ser dilatada, uma vez que foi identificada uma ocupação da Idade de Bronze, pautada pela presença de um vasto número de estruturas em negativo escavadas no saibro. Portanto, faça a natureza dos vestígios detetados, isto numa intervenção prévia, que não é aquela que eu vou apresentar, queria apenas fazer aqui a ligação com esses trabalhos pré-existentes, e, portanto, este em concreto abarcou uma área muito extensa, de cerca de 4.500 metros quadrados, foi feita em fase prévia à construção de uma autostrada, e, por isso, também a própria magnitude da área abarcada, e os responsáveis pela intervenção, Pedro Bruxado de Almeida e Francisco Fernandes, defenderam estar perante um povoado, constituído, fundamentalmente, por três áreas especializadas. Uma de habitat, marcada pela presença de cabanas feitas de materiais perecíveis, e que, em alguns casos, estavam associadas a estruturas de armazenagem. Uma segunda área, constituída exclusivamente por silos, supostamente destinados ao aprovisionamento de bens alimentares, e uma terceira área, funerária, que, aparentemente, aparece em área imediatamente adjacente, portanto, contígua e muito próxima, constituída por 175 sepulturas de inumação. Um pormenor importante tem a ver com esta contiguidade física entre as chamadas áreas especializadas, que levou a que os autores destas intervenções equacionassem a possibilidade de ter existido uma ligação muito próxima entre vivos e mortos, ou seja, sem que se verificasse um claro afastamento, um claro apartamento das duas esferas, a do quotidiano e a mortuária. Ora, este panorama e até a própria magnitude e amplitude da área intervencionada e dos vestígios associados não é propriamente comparável nem surge rigorosamente reproduzido na escavação que nós próprios, no âmbito também da arqueologia empresarial, dirigimos num terreno bastante próximo em termos físicos. Antes de mais, porque a própria motivação que esteve na origem da realização dos trabalhos tem a ver com circunstâncias muito distintas. E, na verdade, nós fizemos uma intervenção que foi prévia à construção de uma casa de habitação, portanto, de uma vivenda de um particular. E, portanto, desde logo não estamos a falar de um espaço de grande envergadura, como no caso previamente apresentado. Ora, isto repercute-se naturalmente, então, na área de escavação. No nosso caso, rondou os 260 metros quadrados, portanto, estamos muito longe dos 4.500 supermencionados, portanto, afetos à intervenção prévia. E, além do mais, a intervenção que dirigimos não permitiu a detecção de qualquer vestígio funerário. Portanto, não chegamos a encontrar a área mortuária do sítio. E, com efeito, os elementos detetados circunscreveram-se, em larga medida, portanto, as estruturas em negativo aparentemente compatíveis com a armazenagem, as vulgarmente designadas fossas, se bem que tivemos também a oportunidade de identificar um contexto que, muito provavelmente, não se enquadra nesta função. Ora, em termos de metodologia, o que fizemos no terreno foi começar por realizar a desmatação e a limpeza, e, para tal, usamos meios mecânicos, e, em seguida, criamos duas sondagens de diagnóstico, também abertas com recurso a meios mecânicos, cada uma das quais com cerca de um metro de largura, mas feitas de forma, de algum modo, a compreender toda a área que ia ser intervencionada. Esta primeira intervenção tinha como propósito realizar uma espécie de avaliação das potencialidades arqueológicas do local, isto porque, na verdade, não havia ainda também indicação sobre a total extensão do sítio da Simalha e haveria sempre a possibilidade daquele terreno em que estão não estar propriamente pejado de vestígios. Ora, a primeira das sondagens realizadas, a que chamamos Vala 1, foi escavada no sentido norte-sul, a segunda, a Vala 2, foi rasgada de acordo com o eixo este-oeste e, portanto, criada de forma em troncar-se na primeira. E, portanto, ficamos, desta forma, com os limites físicos do terreno a intervencionar. Esta abordagem permitiu, antes de mais, comprovar que o local apresentava marcas evidentes de revolvimento, feito em fase recente, e, portanto, havia um conjunto de materiais de entulho, de lixo e de depósitos claramente contemporâneos e que estavam dispersos por alguns dos níveis identificados, sobretudo numa das valas, concretamente a Vala 2. E, de facto, em determinados pontos da extensão dos cortes, a gravilha e todo esse conjunto de materiais contemporâneos, como podemos ver aqui na imagem, experimentar usar isto, acabaram também por nos mostrar que esse revolvimento tinha afetado, sobremaneiro, o sítio e que, praticamente, o tinha cortado, ou tinha cortado algumas das áreas daquele espaço até ao substrato. Segundo informação colhida no local, esta circunstância teve a ver com o facto de ter sido aberto uma espécie de cova, de buraco, com o fim de utilizar aquela área como um depósito de lixo, e de lixo contemporâneo, coisa que, de forma clara, acabou por ser comprovado arqueologicamente. Ora, em contrapartida, estas sondagens mecânicas permitiram também recolher um conjunto de fragmentos cerâmicos da Idade Bronze e percepcionar em distintos pontos dos cortes algumas bolsas de terra escura envoltas em saibro. E, portanto, constavam de estruturas em negativo, portanto, vulgarmente chamadas de fossas, de modo que nos foi, então, desde logo possível comprovar que o sítio da Idade Bronze já escavado noutros pontos do Monte da Cimalha se apresentaria em continuidade naquela área de intervenção. Em sequência, foi, então, decidida a escavação em área de todo o terreno que viria a ser afetado pela escavação da vivenda. Ora, esta escavação permitiu, desde logo, também identificar pelo menos duas fases de ocupação e também uma camada, um extrato que acabamos por considerar que poderia ser interpretado como um possível nível de abandono. Correspondia, concretamente, ao E3, portanto, uma camada castanha escura, mas com uma disposição, algo descontínua no terreno que se terá depositado progressivamente num momento em que parte das fossas já não se encontrariam em utilização. De qualquer forma, também, desde logo, se tornou evidente que a Cimalha possuía vários momentos até ao nível da própria abertura das fossas e, portanto, não estamos a falar de uma realidade que seja rigorosamente coeva em toda a sua extensão. Portanto, em algumas áreas, a E3 cobrir as estruturas é negativo, mas, noutras, estava colocada sobre restos de três pisos, os três pavimentos, bastante truncados, praticamente destruídos, que acabavam por exibir uma configuração bastante irregular e, em alguns casos, uma espessura francamente limitada a escassos centímetros. Eram pisos compostos por uma mistura de saibro, de grão muito fino e também com algum material argiloso, com textura muito plástica e cor amarelada, que, muito provavelmente, poderiam ter vindo a integrar um único pavimento mais extenso e que já não se conservava de forma total. Quanto às características dos níveis detectados no topo das fossas identificadas, esta pequena amostra patente nas imagens permite, desde logo, vislumbrar essa variabilidade. Algumas estruturas, como esta, por exemplo, apresentava-se como atada por pedra, essencialmente de pequeno porte, mas outras, e sem dúvida, a maior parte, tinham depósitos de terra, desde logo à superfície, essencialmente mais escura, que permitia, em consequência, diferenciar muito bem esses níveis de enchimento do saibro que tinha sido cortado para as receber. considerando agora esta unidade, a UE8, tratava-se de uma camada igualmente com uma presença descontínua no terreno, um nível cinzento muito escuro, em alguns casos, com ocorrência pontual de manchas amareladas, que se encontrava também em alguns pontos sobreposto diretamente às estruturas em negativo, e, em paralelo, também a um espaço de configuração aproximadamente circular, delimitado por um outro piso argiloso, extremamente compacto, e trata-se, aliás, de um conjunto ao qual voltaremos a seguir a referir-nos para o dar a conhecer com maior por melhor. De qualquer forma, porquê que esta unidade em particular nos interessa? Porque ela acabou por nos proporcionar uma recolha muito representativa e muito interessante, que se trata de um molde duplo de xisto, destinado à produção de um machado plano, de gomo largo e aberto, de tipo bujões barcelos. Trata-se de uma tipologia potencialmente relacionada com as etapas primordiais da metalurgia do bronze na fachada atlântica do território português e, na verdade, também é interessante porque não temos propriamente muitos achados conhecidos de moldes destas peças. E, portanto, este artefacto está incompleto, fragmentado, é, então, provavelmente integrável no bronze médio e, na verdade, e na nossa perspectiva também sedimentada à luz da bibliografia, trata-se de um achado relevante, até porque corrobora o facto de, nesta fase, a metalurgia do bronze constituir no noroeste peninsular já uma realidade efetiva, portanto, isto no quadro dos meados do segundo milénio antes de Cristo, provavelmente também, em consequência da própria criação ou estabelecimento de circuitos comerciais de indultrãs regional. Além do mais, e contrariando uma tendência genérica das recolhas de machados correlacionáveis com esta tipologia, que normalmente ocorrem sob a forma de machados isolados ou como parte de depósitos metálicos, este molde foi recuperado em contexto estratigráfico. E, consequentemente, acaba também por contribuir para nos ajudar a pensar e também a delimitar a própria cronologia de uso do espaço escavado. Um apontamento adicional a propósito deste molde, uma coisa muito breve, tem a ver com o facto de, muito embora nós não tenhamos tido possibilidade de comprovar uma relação efetiva entre este fragmento da simalha e o machado que se apresenta sinalizado no slide, portanto, este em concreto, parece-nos pertinente evocar a existência de um exemplar de tipo bujões barcelos que tem vindo a ser publicado como originário de Feldeiras e, portanto, o mesmo conselho que proporcionou o molde. Contudo, é importante também sublinhar que nada sabemos sobre o contexto específico deixado do machado propriamente dito, nem sequer sobre o local atual de depósito. Ora, com a remoção do E8, acabaram por ser reveladas outras unidades, uma delas o E10, um extrato pouco extenso, circunscrito a duas das quadrículas, onde aparecia perfeitamente enquadrado pelo afloramento granítico. A decapagem possibilitou a recolha de quantidade considerável de materiais cerâmicos, entre os quais oito fragmentos com colagem de um fundo de forma fechada, a um possível pote, a par ainda de alguns líticos, como o visível na imagem, que poderá eventualmente corresponder a uma mó dormente. Outro dos contextos colocados a descoberto com a escavação do E8 concerne a um espaço com configuração aproximadamente circular, delimitado por um piso argiloso, de cor amarelada, muito compacto, que se apresentava aparentemente em articulação com o afloramento recortado. O afloramento criava uma espécie de plataforma em que se destacava o buraco do poste. Portanto, aqui em pormenor temos o suposto buraco e depois aqui novamente numa imagem mais ampla e em articulação com este conjunto de configuração aproximadamente circular. Depois, na superfície interior deste conjunto, em primeiro plano encontrávamos também uma outra unidade que era a 11. Acerca da sequência de estratificação desta área, aproveitaríamos ainda para mencionar um pormenor interessante que tem a ver com uma das unidades identificadas e que se prende concretamente não propriamente pelas características dos solos que compunham essa camada, mas fundamentalmente com o seu posicionamento. E com efeito esta camada estava adestrita ao substrato, portanto, cobria diretamente o substrato, era também a única que se sobrepunha a uma fossa, portanto, a única que foi identificada nesta suposta área de habitat. No entanto, quando fizemos a remoção dos depósitos colocados no interior dessa fossa, ela não possuía qualquer tipo de material arqueológico, portanto, tínhamos apenas sedimento que foi recolhido, mas que, na verdade, ainda todas as recolhas que foram feitas de sedimentos estão ainda por estudar. este posicionamento e o facto de termos uma fossa nesta área parece-nos também um aspecto interessante, na medida em que nos permitiu constatar que a construção da suposta cabana terá sido posterior à abertura das primeiras estruturas em negativo. E, pronto, pensando também neste aspecto em particular, nós vamos agora passar a fazer uma panorâmica sobre as fossas. Claro que apresentaremos apenas uma parte de um total de 67 estruturas identificadas, com vista a ilustrar pelo menos alguns aspectos diferenciadores de configuração, construção ou revestimento e até do número e características dos depósitos e materiais que estavam no seu interior. Vejamos, por exemplo, o caso da estrutura 5. Ela inclui apenas um nível de enchimento, com carvões dispersos e alguma pedra quartesítica rolada, uma situação idêntica à que foi verificada na estrutura 11. Também ela cheia por um só depósito, constituído por terras essencialmente amareladas e homogêneas. Entre a pedra granítica que foi possível recolher, contava-se também parte de uma mó manual e em paralelo o mesmo depósito forneceu também quatro fragmentos cerâmicos, um dos quais de bojo, possivelmente proveniente de um pote e com um motivo decorativo enchido. Em contrapartida, a estrutura 15 incluía dois níveis de enchimento e, comparativamente aos casos precedentes, o maior número de cerâmicas no seu interior. O primeiro desses níveis agregava 15 fragmentos, essencialmente pertencendo-se a formas fechadas, provavelmente potes ou púcaros, parte dos quais propiciava colagem. De qualquer modo, e numa perspectiva muito geral, a cerâmica que foi recolhida estava muito materializada, eram fragmentos essencialmente pequenos, se bem que com algumas exceções. entre os fragmentos que proporcionavam colagem, contavam-se os que são observáveis na imagem da esquerda, dois de parede e um de bordo esvasado, com um lábio horizontal e arranque de pança esférica ou de bojo esférico. Aproveitávamos também para deixar uma nota acerca das superfícies exteriores, devido à presença de decoração brunida. Vou começar a passar mais rápido. Só algumas notas a propósito também desta decoração, para dizer que ela também foi identificada noutros dos elementos exumados e já agora também aproveitamos esta imagem em particular para ilustrar aqui um fenómeno que acabou por se mostrar reiteradamente reproduzido no terreno e que mostra relações estratigráficas de anterioridade, posterioridade e que muito provavelmente tem a ver também com a ausência de memória relativamente à presença de dispositivos prévios no quadro de um tempo longo de ocupação. Nem todas as fossas foram cortadas. Esta, por exemplo, acabava por se apresentar um pouco apertada das demais, mas podemos também só destacar este fragmento de vaso que foi identificado no seu interior, mais uma vez com ornatos brunidos, bandas verticais das quais arrancavam outras oblíquas. Um aspecto também importante acerca das cerâmicas é que nos foi possível identificar alguns fragmentos com decoração incisa metopada, normalmente classificada como cerâmica de tipo penha e que está associada ao fenómeno campaniforme. Agora, olhando para a situação da estrutura 45, nós trazemos-la aqui só por causa dos líticos que foram recolhidos no seu interior. Importa dizer que numa perspectiva global os elementos relacionados com a moagem estão entre os líticos mais preponderantes que tivemos oportunidade de recolher, muito embora também haja outras ocorrências a sinalizar. Núcleos, polidores, lascas, se bem que estas com uma ocorrência mais ocasional. denotar também a identificação de um machado de pedra polida, um tipo de peça que está documentada desde o neolítico, calcolítico, em diferentes pontos da fachada atlântica europeia, mas que continuou a ser produzida e utilizada ao longo da Idade de Bronze. E, neste último período em particular, também integrar deposições intencionais em associação com outros artefactos similares ou, em alternativa, correlacionados com materiais de base metálica. Chamamos agora a atenção para um outro aspecto documentado, a presença de uma camada argilosa de revestimento aplicada diretamente sobre a parede de saibro de uma das fossas, aqui a 34, mas houve mais dois casos detetados e trata-se de uma prática novamente atestada desde o neolítico, eventualmente subordinada a fins práticos, no sentido de potenciar uma conservação mais cuidada e eficaz dos produtos colocados no seu interior, sobretudo ao protegê-los da umidade. Como contraponto, é interessante sublinhar que na intervenção efetuada em 2004, 2005, portanto, no terreno adjacente e num universo muito mais amplo de estruturas em negativo, não foi detectado qualquer vestígio deste tipo de solução construtiva. abrimos por último espaço para abordar um outro contexto particular, cuja definição nos suscita muitas dúvidas, um conjunto aparentemente estruturado, colocado a descoberto na fossa 10, após escavação do segundo nível de enchimento e de um derrubo que estava depositado no seu interior, a dúvida que se coloca é se se tratará de facto de uma estrutura a ser válida esta possibilidade claro, temos de nos interrogar com que propósito terá sido estruturada e preparada e é uma interrogação a que na verdade nós não soubemos dar resposta no terreno aquém da escavação e que agora ao revisitar toda a informação coligida continua ainda por clarificar face então ao exposto podemos afirmar que a área da simalha onde tivemos a oportunidade de escavar permitiu pelo menos definir de forma clara a estratigrafia antiga conservada identificar a boca de um conjunto substancial de fossas abertas no substrato portanto classificadas como estruturas de armazenamento ou silos a par de alguns baracos de postos e ainda vestígios de uma suposta cabana em termos de recolhas artefactuais importa reiterar que a maior parte dos materiais exomados concernia as cerâmicas de fabrico manual produzidas em pasta arnosa pautadas por um reduzido nível de especialização formal ainda assim é possível destacar o predomínio de potos por oposição à fraca representatividade de formas abertas uma nota ainda a destacar a propósito da simalha nenhuma das intervenções concretizadas no sítio proporcionou a identificação de estruturas defensivas o que nos sugere que se tratava de um espaço aberto no que denota afinidades com outros povoados desprolvidos aparentemente de preocupações dominantes de proteção como a Bolsa do Frade ou Monte Calvo no norte de Portugal e portanto queremos que nesse sentido a simalha poderá ser perspectivada como parte de um conjunto de estações com fossas escavadas no substrato dispersas pelo minho do ouro litoral no território português e também aqui no galego sobretudo nas zonas de Pontevedra e Orense as estruturas em negativo poderão ter pertencido a povoados e numa fase inicial assumido a função de armazenamento e numa segunda eventualmente a de fossas detríticas no entanto e no que a simalha diz respeito não nos foi possível reconhecer a funcionalidade original ou secundária destas estruturas relativamente então aos níveis de ocupação detetados pronto só dizer que queremos que está perfeitamente claro que temos mais do que uma fase documentada naquele sítio dizer também a propósito da cronologia que identificamos algumas cerâmicas com decoração tipo penha portanto são características dos povoados calcolíticos da área atlântica do noroeste é um dado que não pode ser negligenciado mas estes fragmentos compõem uma amostra residual e surgiram sempre em associação com outros claramente integráveis ou datáveis da idade do bronze portanto nenhum se encontrava em contexto primário face pois então ao conjunto dos dados apresentados queremos pelo menos deixamos esboçados alguns dos aspectos estruturantes do espaço intervencionado a integrar e a perspectivar no quadro das estações da idade bronze do noroeste há muitas interrogações por resolver e claro estão abertas as portas para novos estudos para potenciais reavaliações e para o aprofundamento das interpretações preliminares que foram avançadas muito obrigada pela atenção então aplausos Obrigada.